E eu lembrei de uma coisa aqui também, Marcos, quando eu estive no campeonato do Atlon, né? Corrida e bike, a gente pedalou alguns dias juntos aí e por mais que a gente tenha melhorado bastante no Brasil, a gente vê que a diferença em relação ao respeito no trânsito com o atleta, seja o corredor ou o ciclista que sofre mais ainda com o trânsito, é absurdo. A gente pegava umas vielas, André, eu e o Marcos pedalando, assim, aquelas pistas simples, sem acostamento, né? Cheio de curva. Pai, se o cara estivesse na faixa contínua com você ali, enquanto ele não achasse um local que ele pudesse ultrapassar, ele ficava atrás das duas bicicletas, mesmo que as duas estivessem encostadinhas no canto, assim, raridade aparecer um maluco mais doidão, assim, que ele vinha e passava, mas no geral, 95% das pessoas ficavam atrás da gente como se a gente fosse um carro, né? Fina é uma coisa que não me acontece aqui, eu não tenho nenhuma memória, assim, de quase ter morrido aqui, e no Brasil era todos os dias quase, né, cara? Ainda mais porque eu treinava em Porto Alegre e pra eu sair de fora de Porto Alegre eu já tinha que pedalar 30km, então eu pedalar meio que dentro da cidade, assim. E aí, cara, era o cara contra os carros, né? Não tem o que fazer, era vida na roleta russa ali a diário e todo mundo sabe disso, né? Tanto que a galera pedala às 5, 6 da manhã pra não ter que cruzar com o trânsito, né? E eu não sei se isso aí que eu tô falando foi uma experiência de uma cidade menor como a sua, né? Que a gente tava aí com você, assim, nessa metrópole vão ser a mesma coisa, mas pelo menos, assim, a gente vê que é mais uma questão comportamental mesmo, né? Há um respeito maior, um respeito com a vida alheia, né? Do que a gente não tem aqui, você tá pedalando igual a gente tava aí numa faixa que é de carro Cara, se o cara, aqui a maioria dos casos vai acontecer do cara parar do seu lado e começar a te xingar porque você tá pedalando, treinando na faixa que é pro carro, né? Impressionante Fora que aqui é um esporte muito comum, o ciclismo, né? Acho que é o segundo ou terceiro esporte com mais gente federada aqui na Espanha Fora que aqui é um esporte muito comum, o ciclismo, né?